Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá cantando Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe o meu pranto Não se importe o meu pranto Que isso eu resolvo comigo Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece esse tolo que te adora Esquece esse tolo que te adora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Pois se eu ficar aqui Eu vou partir E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Por que te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto E não vou te esquecer Você sente falta Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar Não dá pra pensar Dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse Eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse Se eu pudesse Eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua E eu também sinto a sua Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse Eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse Se eu pudesse Eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse Eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Me ligue, eu espero, é tudo o que eu mais quero, agora eu vou sonhar. Eu fiquei sonhando com o amor de alguém que disse apaixonou. E eu também sonhei com aquele alguém bem juntinho a mim. Mas você só quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. E isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero. Mas você só quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. E isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero. Só lero, lero. O segundo capítulo que você prometeu, espero até agora, mas não aconteceu. Espero que um dia me ame como eu e venha ficar comigo. Porque até hoje eu só ouvi promessas, toca o telefone e ouço essas conversas. Mas você só quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. E isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero. Só lero, lero. E isso no amor não faz sentido, não pensei que fosse lero, lero. Só 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 lero, lero. Música Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Eu amo você Eu amo você